E aí galera, beleza? Shadow aqui com mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui com o GameRat2Dogs 2. Vamos... Agora há pouco eu estava vendo que tinha um carro liberado, né? E eu ainda não mostrei pra vocês. Esse carro aqui, cara, ele é muito louco. Ele é um micro-ônibus escolar, cara, que solta fogo pelas laterais. Tem tipo uma escavadeira na frente. Porque tudo que você passa ele sai jogando pro alto, tá ligado? Muito louco esse carro. E já vamos selecionar essa missão aqui de progresso caustico, né? Que é aquela missão onde tem uma clínica ambulante aí, entre aspas, que vão entre os moradores de rua, né? Pra poder coletar informações e testar isso pra depois lançar pra população. O problema é que tá matando esses moradores de rua. E ninguém tá sabendo onde a mídia tá encobrindo, falando que é uma doença que só atinge eles, entendeu? Pela condição de vida deles, o local que eles vivem e tal. Mas o DedSec descobriu e a gente tá indo atrás dessa parada. Foi aquela mina lá, punk, muito louca, feia pra caramba, que deu a dica pra gente que ela morra lá, que já foi inimiga durante o game, né? Agora ela meio que tá cooperando com a gente, mas ao mesmo tempo são por interesses próprios, né, cara? Ó o fogão aí, muito louco. Vamos lá com pouco com esse carro aqui, né? Vamos experimentar. Apesar que eu não quero chamar a atenção de polícia, né, cara? Senão eu vou perder o foco do vídeo, porque o foco do vídeo é a missão, né? Mas vou mostrar um pouquinho como é que ele funciona. Ó. Isso aí é o botão da buzina que vai soltar esse fogo em lateral. Tá maluco? Eu vejo o caminhão soltando fogo atrás de mim, você pode ver. Tô meio resfriado aí, galera. Então, desculpa aí. Qualquer coisa, tá? E já vai curtindo o vídeo aí, deixando o like, né? Vai compartilhando, manda o pessoal lá no Facebook. E a gente tá com aquela promoção. Ó o que ele falou. Eu vi o carro, ó. A gente tá com aquela promoção que, quando a gente tiver 500 inscritos no canal, vamos fazer um sorteio de um cartão da Xbox Live, né? No valor de 50 reais, né? Já dá pra você comprar uma DLC, um jogo, às vezes. Ou então até mesmo entrar pra um outro jogo. Você dá aí com a grana pra comprar um game normal, só um pouco, 50 conto, vai ficar um passo pra você pegar o senso ou um passo dele, por exemplo. Bem, eu achei muito louco esse caminhão, mas sinceramente, eu ainda prefiro colocar a moto. Não é fácil. Mais rápido, deixa menos atenção, passa a qualquer lugar. Apesar que ele também passa, né? Você tá vendo tanto com tudo, mas é fácil. Ah, e lembrando, galera, eu fiquei de tempo sem jogar esse game, né? Desde janeiro, mais ou menos. Então, voltei agora, mas tô se acostumando com os comandos, com as paradas do game ainda, tá? Então, se eu der uma anubada aí na frente, me perdoa que nas próximas missões eu já vou ter corrigido isso. Então, vamos lá. Agora sobe. Ah, tá. Peraí. O que é? Aí, achei. Não brava nem que sumia esse caso. Bom te ver. É, igualmente. E as novidades? O que foi que descobriu? Francamente, parece a boa e velha clínica médica de sempre. Ainda faltam os computadores, é claro. Acho que você vai descobrir mais quando hackear o sistema deles. E os médicos têm uns tablets. Devem ter informações também. Bem provável. Beleza, a gente tem que achar os médicos e os tablets. Então, com os médicos, tá? E aí, vamos lá. Vou ver se eu acho alguma coisa no palm top do médico. Boa! 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 Então, passei um sorrateiro de cara, né? Estar tiroteiro, polícia, sucessão de sapo. Então... Não mexer com a cabeça. É bom que eu vou me... Readaptando aos comandos. As funcionalidades e tal. As funcionalidades e tal. Beleza, ele não dá pra mexer. Hum... Tem uma coisa ali com... Raio Vermelho. Não tinha pra vir nisso. Ali tá... Um médico. Mas... Não dá pra fazer nada daqui. Ah tá. Agora já alcanço. Ah, não adianta trocar de câmbio. Agora. Agora já era. Não dá pra ver daqui. Vou voltar. Não dá pra ver daqui. Não dá pra ver daqui. Não dá pra ver daqui. Vamos ver se... Destrava alguma coisa. Se eu vou... Conseguir hackear a galera. Deu. Opa. Deu o meu cara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Droga. Beleza. Deu. 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 Exploqui alguma coisa. Mas continua... Alguma coisa se travando. Ali é o... O médico tá ali. Deixa eu ver se chega aqui. Aquele carrinho dá alguma coisa. Não tem como atirar nele, fazer alguma coisinha? Merda, é muita atenção. Deixa eu ver a Nash perto aqui. Não tem como atirar nele. Aquele cara ali que está vivendo essas coisas. Caramba! Acho que estou entendendo como eles ativam esse cara. Estou carregando ali, não estou entendendo. Opa! 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 Três prontos. Vou finalizar o vídeo por aqui. Já tem mais de dez minutos de vídeo, né? E não esqueçam de curtir, compartilhar e chegando a 500 inscritos no canal eu faço sorteio entre os inscritos, beleza? E daqui a pouco tem mais vídeo do White Dogs pra gente aí, beleza? Falou aí, galera! Beleza, galera! Falou! Até a próxima missão!